Fala galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou a gente que tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou falar sobre o dia que eu dei PT Com bebida auscólica Então galera, nesse... foi em 2019, tá? No Natal, por isso que eu tô de vermelhinho E eu... foi lá, minha mãe fez uma garrafona assim, olha Essa batida de vinho lá Aí eu fui lá, tomei um pouquinho, aí depois eu tomei mais um pouquinho E depois eu tomei mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí quando eu fui ver, tinha esse pouquinho assim na garrafa Fui lá, foi na hora do almoço, acho E eu comecei a comer lá, tudo mais, terminei Aí eu tava com... tinha um negócio de salada, né? Fui lá Fui lá Fui lá, meus cachorros estavam tudo aqui dentro de casa, né? Querendo carne, lógico Que aqui não quer A gente tava fazendo churrasquinho E eu fiquei dando salada pros cachorros Ai, meu irmão Ai, meu irmão Obrigado Da PTzão, hein? Cuidado E é isso, galera Essa foi minha história de PT E minha gata tá meando, obrigado E foi isso Mas também foi muito estranho Porque quando... Eu lembrava que eu tinha dando salada pros cachorros Mas tipo, ficou meio... Meio estranho Ficou meio estranho Porque assim, eu não bebo Eu sou muito difícil de beber Mas também quando eu bebo Ai, eu dou PTzinho Ai, eu vou começar a dar salada pros cachorros Mas quando eu bebo assim Eu bebo só em comemoração mesmo No final do ano mesmo Que eu pego lá o champanhe e... Pum! E comemoro Mas... Nada demais Ai... É isso É isso É isso, 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 isso E eu não bebo mais por conta disso Porque eu dei PTzinho E eu não quero dar mais PTzinho Eu bebo é girante Só na SESP Mas também é bem pouco Bem pouco Hum... Não, eu tomo bastante Não bastante, tomo um copo Ou dois copos, dependendo Né? Ai, eu vou lá e tomo Mas daí... Pra mim, olha nos olhos Vocês querem beber? Beba com moderação Porque... Foi muuuito vergonhoso Muuuito Ai, eu... O meu familiar ficou me zoando Que eu contei essa história Eu falei, ah... Tá me zoando então... Beleza E esse foi o vídeo Galerinha... Vocês querem no canal? No canal Deixa o seu like E... E... Até o próximo... 21... Tchau! Tchau!